E aí galera, beleza? Fê Batista aqui E bom galera, como vocês estão vendo, estamos aqui com um jogo novo Que meu galera, acredita em mim, isso daqui pode se tornar o jogo mais viciante de todos Bem da hora, muito louco, que é o Holy Potatoes A Wellpon Shop Um nome bem estranho, mas beleza, nós estamos aqui Com a nossa... como que eu posso dizer? Com a nossa loja de arma, opa E como que vai funcionar galera? Nós vamos criar armas para heróis Para heróis, heróis, a gente vai transformar os heróis A gente não vai ser o herói, a gente vai vender a arma A gente vai criar a arma para o seu herói E beleza, nós estamos aqui com a Lara Craft, né? Ela é boa para armas, tem todo um sistema, beleza? Vai para lá, ótimo Aqui estão nossos primeiros trabalhadores galera Tem o Craftman e o Smith Então beleza, vamos criar uma adaga Forge Aqui galera, a gente tem o que a gente pode criar A gente pode criar uma adaguinha A gente pode criar um arco e flecha E a gente pode criar um machadão Vamos criar uma adaguinha A Dirk Beleza E a gente vai criando, vai todo mundo criando Todo mundo cria as coisas assim Todo mundo cria as coisas assim Heróis também tem suas preferências Galera, aqui todos nós vamos ter que trabalhar Pela característica mais Melhor da sua arma Para as pessoas voltarem e comprarem mais Para os seus heróis ficarem poderosos E terem mais dinheiro Tudo envolve os heróis galera Você vai poder vender arma para vilão Para ladrão E sempre você vai ter que fazer sua melhor arma Para eles comprarem mais Darem mais dinheiros Beleza Qual foi o seu nome da adaga? A adaga do poder A adaga do poder Ai Beleza Aqui está a estatística da arma E vamos lá Ok Bom trabalho Eu não acredito Minha primeira arma Ah, não vá Não vá tanto assim Calma É cheio de conversa galera Porque é meu começo Então beleza E ele está falando que a gente vai precisar agora Vender a arma Então a gente vai Muito bem Sua primeira arma está feita Agora vamos vender Porque uma batata tem que comer Afinal Clique no mapa No mapa mundi Abaixo E galera Esse jogo aqui É de batata Não tem nada melhor Aqui a gente vai vender a arma Beleza Tem diferentes áreas Para cada região Onde o seu Onde o seu carinha pode ir Vá para a vila noob No começo Beleza Vamos para a vila noob No painel esquerdo Você pode ver Que tem dois heróis Na cidade É Como você é o chefe Você pode É Pedir para qualquer um Ir lá E vender para você No lado direito Tem a arma que você vai vender E nós temos que escolher A arma que nós vamos vender E Quem Nós vamos levar para vender Bom Acho que eu vou levar A Lara Craft E aqui tem as duas pessoas Para quem a gente pode vender Galera Pelo jeito Esse daqui É o É o bonzinho E esse daqui é o vilão Ele é Ele é o ladrão Mas beleza Vamos começar a vender Eu vou fazer o meu melhor Ela foi enviada para lá Beleza É O botão direito Vai mostrar as caras O botão direito É o What's up Vão ser as mensagens Que nós vamos receber Beleza O seu Caritinha vai receber Vai enviar uma mensagem Quando ela achar Uma boa oferta É Olha aí Opa Calma Calma Ah tá Beleza Mas isso daqui galera É a nossa loja A gente vai poder forjar as coisas Opa Opa O seu O seu carinha achou clientes Vai lá Beleza Vamos clicar aqui nela Ó Tem duas pessoas Que querem comprar aqueles dois heróis Que é O Caritinha Que tá oferecendo 196 E o ladrão Que tá oferecendo 375 Ah galera Pra quem que eu vou hein Pra quem que eu vou hein Eu acho que pra ele né galera Eu preciso Eu preciso ganhar um dinheirinho No começo Beleza Ele vai receber a taxa E quando o nosso Quando o nosso herói voltar Aqui ó Quando o nosso Trabalhador voltar pra cá Volta 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 Trabalhador Volta Trabalhador Volta Volta Beleza Ela voltou Ó Tem o nosso bônus E aqui galera Mostra a nossa nota Que o Que a pessoa que comprou Deu ó Nossa nota foi A Ou seja Uma nota muito boa Quanto maior a nota Mais as pessoas vão comprar Da nossa loja E mais A gente vai ganhar Fama Beleza Ah Beleza Volta pra lá Venda sua primeira arma Ô louco Sua loja recebeu Fama Conte para sua mãe Seu pai Seu gato Ficar famoso Vai te mostrar mais Para o mundo Literalmente Continue Criando Ah Beleza Vamos criar O que eu posso criar Posso criar uma Eu preciso de Hope Será que dá pra mim criar outra daga Vamos criar outra daga Vamos criar outra daga Os seus Seus trabalhadores Agora podem Dar boosts Nos tipos de arma Aham Beleza Tá Next Como que dá boost Eu clico neles Ah não Tá Bocamania Eu queria dar um boost neles Como que dá boost Ah Tá bom né Eu queria dar um boost Pro povo Ah clica aqui pra selecionar um boost Beleza Speed boost A gente pode selecionar um desses caras aqui Pra dar boost pra gente Vamos dar pra esse cara aqui Ó E a gente vai ganhando mais estatísticas Sobre o boost que a gente usou Olha aí Crafting Opa Seis Dá mais uma martelada Foi seis marteladas Olha aí A gente ganhou mais dezoito Na nossa arma Ou seja Muito bom Muito bom O cara vai conseguir Vai dar Vai dar um bom Crown neles Aqui a gente pode ver A conversa com o herói Ó É Muito bom Vocês deviam fazer mais Eu fui pro level cinco Aqui galera Você vai ver a conversa com todo mundo Tanto com os Trabalhadores Quanto com os heróis Qual que vai ser O nome dessa daga É A daga Da bala A daga da bala A daga da bala Boa Aqui galera O nome da O nome do meu carinha é Bombala E o nome da loja é Balashop Beleza E a gente vai ter que vender a arma Ou seja Vamos aqui Selecionamos a vila noob E olha Chegou mais gente na vila Pelo jeito Beleza Seleciona a arma Seleciona o vendedor Que é a Lara Craft Vai lá Larinha Beleza Aqui a gente pode acelerar Pra ver se ela achar O cara mais rápido Com certeza vai achar Opa Beleza Ela achou E temos Quatro pessoas agora O cara vai dar Quinhentos Oitenta e quatro Novecentos e cinquenta Oitenta e quatro Pra quem será que eu vou vender galera Pra quem Quem dá mais Quem dá mais É o ladrão Pra você meu querido Cleptor Kid Beleza Ela vai vender Ela vai voltar com as coisas novas Beleza Volta aí minha filha E a nota foi A Ele upou dois níveis com ela Ótimo Ele deu a nota A Orra Não tem nota melhor não Vamos lá Vem pra cá Filha Boa Agora você pode comprar materiais Dos shops Para realizar mais upgrades Beleza Vamos Vamos aqui ó Pera pera O que a gente precisa Pra fazer um arco Precisa de duas cordas Vamos comprar duas cordas Aqui galera É a mesma coisa A gente seleciona a vila Que a gente quer E seleciona O que a gente quer comprar Beleza Quem que a gente vai Beleza E ela foi lá Pra comprar Os suprimentos Ah Era pra comprar Cinco cordas Eu não vi Que tinha essa missão Não Tá Calma Beleza Volta pra cá Filha Sinto lhe informar Mas você vai ter que voltar lá Pra comprar mais três cordas Um Dois Três Beleza Vai você lá de novo O bom galera Que isso Vai dar mais upgrade dela De Das habilidades de Merchan Vamos dizer Merchan né Beleza Voltou Volta aqui pro seu lugar Completamos E agora A quest É Craft Um arco Ótimo A gente pode Dar Accuracy Beleza Aqui galera A gente vai dar um boost De accuracy Leve esse Roasted Peters Beleza Que não é Um arco Ele precisa de Accuracy Beleza Quatro Cinco Seis Sete 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 Uh Seis Tá Foi mais treze É Foi bom Foi bom Foi bom Foi bom Como foi a nossa primeira vez Fazendo um arco Tá muito bom Meu Esse joguinho é muito doido Galera É Arco Do veneno Arco do veneno Arco do veneno Beleza Ótimo E vamos Mandar Vamos vender Calma Aqui que tá ali Leve o arqueiro Pro level seis Tá Vamos vender Seleciono o arco E seleciona a nossa Lara 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 Craft Beleza Foi pra lá Envia com o tempo Rapidão Beleza Ela já achou Claro né O arqueiro Ele vai dar mais Pela arma dele Perfeito Vende pra ele Vende ó Vendeu E agora Olha Nota A Ele foi pro level seis Boa Volta ali Pra onde você tava Leve dois heróis Pro level máximo Rapaz Hein Calma Pera De dois heróis Quem que a gente tem aqui Qual que é o level Qual que é o level máximo Level máximo é dez Tá A gente teria que fazer Mais um Mais um arco E Teria que fazer Mais uma adaga E mais um arco É isso Vamos fazer mais um arquinho Aqui Só pra né Só pro povo Ficar feliz Ai meu Deus Eu esqueci Beleza Boa 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 Faz um negócio de ataque Faz o design aí Do ataque Boa Olha De ataque é bom Galera Porque pelo menos dá também Mais um negócio de speed Rapaz Olha aí Foi bom Foi speed Ataque Ótimo Beleza Vai ser Arcão 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 Olha Trinta e dois de dano Ótimo E vão vender esse trem Vão vender esse trem Seleciona aqui Quem que vai vender A Lara A Lara Craft Já tá no level dois Ótimo Beleza Hum Ele não gostou Como assim Ele não gostou Putz Mas vende pra ele Eu preciso vender pra ele Será que foi o negócio de speed Que eu fiz Que deu ruim Foi ser Hum É Tá Tá É Nunca é ruim Nunca é bom Mas beleza galera Eu vou assistir o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o seu like E Até o próximo vídeo Fui